Música Bíblia na mão, no coração e pé na missão Mês missionário extraordinário, sino do Paramazônia e hoje dia dos santos anjos O anjo é um adorador e um missionário Quanto mais adora, mais anuncia Sim, o anjo é um anunciador, um mensageiro, um apóstolo, um missionário do céu que vem à terra Os missionários então são todos bons anjos do evangelho do reino de Deus, da salvação Os anjos cuidam de nós e os missionários são grandes cuidadores, benfeitores, promotores de povos e missões Cada pessoa batizada deve ser evangelizada para evangelizar E como bons anjos, os missionários promovem a vida humana, a vida cristã, na certeza da vida eterna Claro, irmãos e irmãs, a missão é para nossa conversão, nossa santificação, nossa salvação e a elevação da dignidade humana Como os anjos atraem as pessoas para o bem, para a verdade e para Deus Assim, os missionários fundam comunidades, realizam obras sociais, promovem a vida São bons samaritanos da humanidade E o nosso Papa Francisco diz A tua vida, a nossa vida é uma missão nesse mundo E a missão é uma urgência inadiável É necessário um novo impulso missionário E nosso São João Paulo II, com toda a sabedoria, dizia Mesmo que trabalhemos tanto pela missão, a missão ainda está no começo Guarde bem isso no seu coração A missão ainda está no começo E que cada criança batizada na igreja católica se torne um missionário E se você quer ser missionário Vá ao Encontro dos Apastados E convide sempre uma pessoa da sua rua Para participar da Eucaristia Dominical Pronto, você é missionário local E um dia será missionário além fronteiras E fique com Deus A missão ainda está no começo 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 A missão ainda está no começo